. 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 Ela atacou? Ela mordeu? Ela grudou, né? Cadê? Ela grudou, tá grudando?